Aí, gente, vocês viram que no episódio anterior, mano... Que... Gente, vocês viram que no episódio anterior... Que, mano... Mano, tá muito gigante, velho... Certo... Vim daqui no episódio anterior... Eu li assim... Vim, eu coloquei a máscara, eu não sei porque ele fez isso... Aí, mano... E agora o que eu fiz, gente? Ó, tem que procurar qualquer pista que seja do... Do senhor... aqui 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 um deixa eu olhar olha, velho estou com medo agora vou deixar o aqui tem que procurar alguma coisa qualquer pista um 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 algumas marcas de mão esse daqui enquanto fez o ai gente esse daqui por um tanto mas olha o tanto de marcas de mão isso acho que era para completar o ursinho ai gente estou com medo eu juro que estou com bastante medo ai não sei nada ai 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 meu 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 Deus, gente Eu juro que eu tô com bastantinha De todos os likes que querem o canal E ó, fui